Música Botar pra gravar se é fácil Vambora A bonequinha do Bully maléfico tá contigo né Tá, tá comigo Tá comigo tá contigo Oi Eu guarda costas Eba, eba galerinha Seja bem vindo a mais um vídeo Eu sempre quis falar isso Pronto, realizou seu sonho É Vai O cara vai te denunciar por Flaugiar o canal dele É rapaz, vai dar merda isso aí Vai dar merda é pra mim Poxa Eu dou Um tiro na cara desse filho da puta Vamos lá então ver o que que essa puta pode isopar Vambora De 2 a 15 Platinum Coins De 1 a 2 Scarab Coins De 1 a 4 Small Amandish De 1 a 3 Small Esmeralde Amber Staff Ancient Amulet Knight Armor Scarab Amulet Scarab Shield Um bagulho que eu não sei falar Spring Sprout Sei lá que diabo é isso Wood É isso aí Strong Health Potion Ornament Head Bolt Serra Mantler Scarab BR Vai embora Ai vai eu te vou humilhando com esse bichão dele boladão em vermelho Correndo igual um tarado Tá nem aí pra porra nenhuma Ó o carinha ó Não sei, deixa ele Tá felizinho Deixa ele na frente Aí vamos pra cima Se for bot já denuncia Deve ser não Ainda não Leite Arma Não usem bote É feio Pois é Rapaz do céu brinco Ah porra Tá de sacanagem Eu que tenho o cabelo verde Massa porra Pedrinha Pedrinha Criança vai atrás de pedra Crianças não usem drogas também É Se não fica igual esse aí É Não pode Só para maiores de 85 anos Isso aí Tá precisava humilhar a porra Foi bom Não Não ele é assim Só porque Tá quase um high levelzinho Quer tirar onda com nós Que é low level Não é É velho E um pobre K82 Vou nem falar de mim Tá bom Não é por aí não Eu sei Só vou matar essa porra aqui É descendo pra baixo Descendo pra baixo É Descendo pra baixo Tiago Tem um monte aí Você esqueceu Relaxa Tô puxando É só ir puxando Só ter Mas tu tá com a vida baixa Porra Espera aí Quem veio lourar as coisas né Quem veio lourando 500 drag esses dias atrás aí Não é Quase morri por causa de drag Por causa desse anto aí Vem lourando tudo Sem bowl Olha lá seu corpinho Se der Sem porra nenhuma Tava querendo tirar onda É Ia virar dois presuntos Já tem um ali em cima Tadinho Deixei ele quieto Ele foi um homem bom Enterra nele Não Não Errar nele não dá certo não Pedrinha Droppou pedrinha Foda-se a pedra Ah pedra pedra Tá fumando porra Eu fumando Esmal é a menis Ah tá bom Tô catando todas as plates já Aí Tô indo pro boys hein Abraço Eu vou entrar também É Não deu Cadê o desgraçado Chama essa piranha Piranha Ah ela aí Vambora Porrada nela Taca ali e chore Calma Quero ver sangue Sangue o caralho Nossa Sangue se eu mesmo Vai voar aí Cuidado Se fuder Reala Sangue meu Tá voando senhor Seu pé aí Cheio de sangue Lazarento E aí Fala Maloquei seu corpo Pra que cara Pra ninguém ver sua morte Ah obrigado Você é muito gentil Só falou que ao vivo né É Ao vivo não Porque essa porra Vai ser postada depois É Essa porra não é live Seu merda Caralho Esqueceu que eu sou louro Porra Não O louro é teu irmão É porque eu pinto Jeg O sangue de Jesus Tem poder Amém Ó Ó o lutezinho do tio Que droppou Droppou a ruína Mas eu não sei falar o nome Droppou porra nenhuma de decente Fala aí Que lute Que lute Fala aí Então vamos lá Você que sabe falar inglês Quer que eu humilhe mesmo Por favor Nome dela Então tá Scarab Pincers Six Platinum Coins A Scarab Amulet A Scarab Coin A Small Amantist Two A Small Esmerald E Spring Sprout Comigo tem esse negócio Comigo tem esse negócio De Mãos Comigo é negócio De Mãos Mentiche Seu negócio é machiche Valeu então E até qualquer dia Até a próxima